Realizando nesse barco-hotel no Pantanal Mato-Crossense, o curso reuniu 41 oficiais da Polícia Ambiental de diferentes cantos do Brasil. Na bagagem, eles trouxeram as dificuldades enfrentadas para a conservação da natureza, biomas e espécies ameaçadas. Situações de conflitos vividas em todos os extremos do país. As pessoas com a intenção de querer ver as coisas naturais do parque histórico da Serra dos Cavalos, no centro de Caruaru, aí adentram para fazer piquenique, para tomar banho nas bacias hidrográficas que tem lá. E infelizmente estão levando para dentro daquele local objetos que estão degradando o meio ambiente. A gente tem notado, são as pessoas adultas, que há uma dificuldade de entendimento de o quão é importante a preservação do meio ambiente. No sentido amplo, nós estamos preservando a própria espécie humana. Durante dez dias, eles participaram de palestras, trocaram experiências e tiveram aulas práticas. Essa é como detectar peixes em período de desova durante a peracema, quando aumentam as pescas ilegais. Aqui é uma fêmea que está guardando o momento de desova. O curso também contou com a presença de guarda-parques de Londres e Sidney, que trouxeram experiência no combate ao fogo, ameaça constante nos parques dos dois países. Discutir estratégias e melhorar a comunicação entre as polícias e a comunidade pode ser uma saída para ampliar ações de preservação. Não basta só fiscalizar, é preciso desenvolver trabalhos educativos, mobilizar. A polícia ambiental, em qualquer estado, não vai resolver o problema ambiental. Inclusive, há uma falta de integração dos órgãos governamentais, ao nível municipal, estadual e federal. Há um problema grave na legislação brasileira. Há uma certa impunidade, principalmente para grandes empresas e grandes interesses políticos em vários locais. Então, o policial tem conhecimento disso. Nós discutimos isso muito, como que é impunidade, como que o trabalho do policial é afetado pela falta de integração e uma falta de um maior interesse em entender a segurança pública como englobando a questão ambiental. O idealizador do curso é este tenente coronel, que durante muito tempo combateu o contrabando de couro e o tráfico de animais silvestres no Pantanal. Desde os anos 90, ele passa para os policiais a necessidade de aliar o trabalho de fiscalização com a prevenção e ações educativas. A gente percebeu que grande parte das agressões do meio ambiente partiam advindos de ignorância mesmo. Então, para cumprir melhor o papel, a gente começou a rediscutir de que forma nós poderíamos aumentar, de fato, a nossa eficiência. Então, foi nesse momento que a gente percebeu que era fundamental entender o bioma onde nós estávamos trabalhando, quais eram as suas prioridades, quais eram as suas ameaças, para assegurar um trabalho mais competente.